Arcanjo, Serapis Eu estou indo, Estou ensaiando, Me preparando pra cantar Eu, Você, Todo, Cantando junto, Uma só canção Eu, Estou indo, Estou ensaiando, Me preparando pra cantar Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou cantar, Eu vou cantar, Eu vou cantar Eu vou cantar Arcanjo, Serapis, Todos Jesus regendo, Jesus regendo, Este grande coral Eu, Estou indo, Estou ensaiando, Me preparando pra cantar Eu vou cantar, Eu vou cantar, Eu vou cantar, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou cantar naquele lindo coral Quem é que vai cantar, Eu vou cantar, Eu vou cantar, Eu vou cantar naquele lindo coral Você também vai cantar, Eu vou cantar, Eu vou cantar, Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Lindo, lindo coral Eu vou cantar Naquele lindo coral Quem é que vai cantar Naquele coral Eu vou cantar Naquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou Eu vou Eu vou cantar Naquele lindo coral Eu vou cantar Naquele lindo coral Você também vai cantar Eu vou Eu vou Eu vou Quem é que vai cantar Naquele lindo coral Vou cantar Eu 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 vou cantar